A música e a poesia foram notas dominantes no primeiro aniversário da Casa da Cultura, efeméride assinalada entre os dias 4 e 6, com um programa especial que incluiu uma tertúlia e uma exposição, evocativas do antigo Círculo Cultural de Setúbal. Antigos sócios e membros fundadores do Círculo Cultural de Setúbal marcaram presença numa tertúlia moderada por José Teófilo Duarte, no dia 5 à noite, na qual foram recordados alguns momentos daquela instituição setualense que funcionou no atual edifício da Casa da Cultura. Antes de manhã, à entrada da Sala José Afonso, foi inaugurada uma exposição alusiva ao Círculo Cultural de Setúbal, patente até dia 20, composta por um conjunto de painéis que relembram a história e o funcionamento desta instituição associada à luta contra a ditadura, além de documentos, fotografias e material de propaganda de eventos culturais. No dia 5, o programa, que assinalou o primeiro aniversário da Casa da Cultura, contou ainda na parte da manhã com um ateliê de música e de instrumentos desenvolvido pela Sociedade Musical Capricho Setúbalense, dinamizado nas salas de aula, aberto a toda a população. Presente no evento, o vereador Manuel Pisco destacou a importância deste equipamento da Câmara Municipal de Setúbal para a dinamização da atividade cultural e promoção da criação artística de autor. Há aqui um certo renascimento, há um renascimento das artes, há um renascimento da cultura, há uma vivência da cultura que é a base de tudo o que se faz na sociedade, na política, nas profissões, em qualquer atividade humana, sem cultura, não há verdadeiramente um desenvolvimento e evolução positiva da realidade humana. O programa comemorativo foi promovido em parceria com a Associação José Afonso, o Centro de Estudos Pocajianos, a Associação Articet, a Sociedade Musical Capricho Setúbalense, o Café das Artes, a empresa DDLX e a Autarquia. A Associação José Afonso, o Centro de Estudos Pocajianos, A Associação José Afonso, o Centro de Estudos Pocajianos, o Centro de Estudos Pocajianos,